Senta, devagar, vó. Calma. Ai, tá doendo tudo. Eu vou ver se o Lourdes chegou ali. Você não pode olhar minha vó aqui rapidinho? Não, tá bom. Eu só vou ver se minha irmã chegou pra buscar ela. Ela tá sentindo um pouco de dor. Rapidinho. Obrigado, viu? Pera aí, vó. Eu já venho, tá? Pera aí, vó. Vamos, ela chegou. Vamos levantar devagar, devagar, vó. Minha barriga tá ruim. Tá, calma, vó. Tá morrendo de dor. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, tá bom? Obrigado. Calma, vó. Ai, vó, você se cagou. Não, ô moça, pera aí. Se ela tá frouxa, que culpa eu tenho? Você vem passar bosta em mim? Sai daqui, porra. Não, vai pra lá, doida. Ela tá de branca. Ela tá no seu apalento. Não vem limpar ela aqui, sua porra. Vai pra lá, tripinha seca. Vai, sai daqui. Senta aqui pra ver se ela chegou. Senta, senta. Calma. Calma, vó. Você pode olhar minha avó? É um minutinho só pra mim ver se minha irmã chegou, pra levar ela. Pera aí, tá, vó? Eu vou ali. Espera aqui. Fica quietinha aí. Pera aí. Vamos, vó. Ela chegou. Vamos? Eu te lembro ainda. Vamos, levanta devagarinho, vó. Obrigado. Devagarinho, vó. Calma, pera aí. Deixa eu agradecer. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigado, tá? Obrigado. Ai, vó, que isso, vó? Bexiga, vó. Isso é escapamento. Não, eu não acredito. Ai, você desculpa. Não, não, não. Ai, coitada, vó. O que foi isso, vó? Vamos rir, vamos rir. Você desculpa. Mas não joga de cima em não. Você me sujou, viu? Saimunda. Você me sujou ainda? Não joga.